A homenagem que eu tinha dito que eu ia fazer, essa pessoa bem merecida, homenagem, graças a Deus ele ainda está aqui com a gente. Nossa Senhora da Glória vai dar a saúde dele e o meu homenageado, eu estou muito feliz, o meu homenageado é o padre Frápio. É ele que quebrou o tabu de Nossa Senhora da Glória nos visitar e nós recebe ela com muito prazer e esse ano a homenagem é todinha para ele. Então é bem merecido, foi um padre muito bom para nós aqui, já era um pouco de curso, mas bom, não estou desfazendo os outros não. Mas que eu convivi mais com ele, eu sei como que ele é. Esse quadro tem dois metros e meio, madeira sobre óleo, pode ficar para sexo e cósmico também. Fiz o tratamento todinho, ele tem um efeito que eu coloco nos olhos, a pessoa pode andar de lado, de um lado para o outro, ele vai olhando para a pessoa. Ele está de frente, você pode chegar na esquina, no cantinho, ele está olhando para você. Quer dizer que não pode fazer nada errado não que ele está olhando.